O que é você? Ah, mano. Meia hora. Foi 10 minutos de motor no meu esquema. Com duas baterias, uma de 1.500 e uma de... E agora? Olha o avião no negro. Quanto é o espeto? Três. Aê, agora! Vamos levar um bloco. Um baladinho? Certinho. Vem sair. Já já está aí. As 10 vão sair e vem fechando. Tem, avô? O negócio dele é carrinho agora. Não, não. É bike agora. O negócio dele é bike. Agora é bike. Ah, ele veio o dia de bike aqui? A gente não via. E os aéreos nas costas. Não, veio sem. Tem porra, amor. Você tem que andar um dia de gaiola então. É? Se você achou esse bagulho da hora, mano, de kate... Mano, quando eu fazia, eu ia lá. Eu não andei de kate, tá ligado? Mas, meu, gaiola... Não. Você vem a milhão assim, acertou o pulo assim, você ensatou o fim depois, mano. Tem hora que você pula assim, tem uma árvore, mano. Puta, da hora, velho. Da hora. Da hora tem uma árvore, da hora, da hora. Você se arregaçar, arregaçar, bater a cara, vai os dentes, vai tudo, vai no nariz. É de quatro pontos, bicho. Não tem jeito, não, mano. É. É. É.